Foi foda, cara. A escola foi muito difícil, cara. A escola, porra, briga. Nunca me envolvido em briga. Aí um dia o moleque na sala de aula, não sei qual foi o problema que teve de um negócio que eu falei, porque às vezes o humor caminha muito pro sarcástico, né? Pro deboche. E ele se sentiu ali, porra, debochando a cara dele. Jair, moleque de gente boa, ele pôs a gente ficou amigo, alto pra caralho, goleiro da escola. Vou te meter, ele é porrada hoje na hora do recreio. E a turma, aêêêêê! O pessoal amava uma porrada, né? Vou te meter, ele é porrada, é clássico. E aí já me angustiou, mano. Porra, do lado da menina que eu gosto rindo também, sabe? Porra, até você, Daiana, porra. Na escola, pra mim, eu era o cara que ficava só na minha, quietinho, esperando pra poder ir embora pra jogar de alguém. E te batiam? Te davam umas porradas, às vezes, sem necessidade? Cara, no segundo... Eu estava no Friburgo até a oitava série. Da oitava série, eu repetia a oitava série e eu fui pro... Esqueci o nome do colégio. E lá eu sofri um bullying meio pesado. Não chegaram a me bater. Sim. Mas rolavam umas ameaças físicas, assim. Falaram que ia me bater e tal, não sei o quê. Mas foi rápido. E aí, né, na escola, quando o Jair me ameaçou pra me bater, que tava preparado esse evento pra hora do recreio, que virou um evento... Cara, na escola, escola pública, dá a comida, tem um almoço em escola pública, ali pro aluno. Mas também tem a cantinazinha. Mas quem vai na cantina é a galera que é da escola pública, mas tem uma condiçãozinha melhor de comprar uma pizza com um guaravitão, né? Com o negócio lá. Saudade de tomar um guaravita. Guaravita, um refri. Porra, comprou uma latinha de refrigerante com uma pizza, acabou. O maluco é rico. Mano, nesse dia, eu tava com o dinheirinho que minha mãe tinha me dado. Tô do lado de um moleque que era pequenininho, mas era à disposição da sala. Já desci no desenrolo com ele. Eu falei, pô, meu parceiro, nada a ver, né? Já aí querendo me dar uma porrada agora, pô. Na hora do recreio pra me desmerecer. Ele, pô, mas... E ali na pilha ainda, né? Pô, mas também tu deu um mole, irmão. Já era, vai entrar na porrada. Eu falei, pô, aí eu mexi com o estômago dele. Eu falei, pô, mas tá tranquilo. Vai eu comer uma pizza, quer comer uma pizza, irmão? Ele, vai pagar? Falei, pô, claro, tô com dinheiro aqui pra pagar uma pizza. Ele, já é. Falei, minha salvação, mano. Chegou, encostou. Falei, tia, faz uma pizza aí. Aí eu só tinha pra comprar uma, né? Aí veio a pizza, falei, qual é a pizza aí? Ele, vou esperar a tua. Falei, não, irmão, nem tô com vontade de comer. Eu não tinha dinheiro pra comprar outra. Falei, tô boladão com essa porra. Ele comendo a pizza, ele mandou pra mim. Vou deixar o Jair te bater, não. Falei, é mesmo? Vai te bater, não. Já tava o moleque aqui vindo, assim, do lado da campanha. Aí o moleque já tá lá fora já, vai entrar na porrada, hein? E voltou correndo. E eu, caralho, mano. Pô, me ajuda aí, ó. Aí eu já caminhando com o moleque, comendo a pizza, acabou que tinha... Cheio de pizza ainda, chegando na meiuca da escola, olhando pro moleque, a galera em volta. A menina que eu gostava, olhando. Aí o moleque. Não vai bater nele, não, filha da porra. Já chegou xingando a mãe, Jair. Não, porra. Por favor, não se mete, não. Se mete, ô caralho. Já deu um empurrão nele. Tudo é atitude, né? Às vezes o cara pode ser grande, irmão. Mas atitude é atitude. Que isso, nem contigo, não. Vai bater no moleque, porra. Acabou essa porra. Falei, é, irmão. Pra que arrumar a confusão? Acabou esse negócio aí. Pessoal, é, irmão? Você livrou, eu falei, deixa a porra pra lá. E eu me salvei por causa de uma pizza, de um jeito que eu tava no dia. O moleque vem mastigando, feliz da vida, e separou a briga, velho. Olha como é que eu me salvei, cara. É. Fiz enrolo. Rápido. Cara, esse é, na verdade, esse é o segredo da vida. Graças a Deus, eu nunca me meti, né? É, esse é o segredo da vida, né? Sim. Por que que eu ia tomar essa surra? Não sabia nem o que eu tava apanhando. E ia ser uma porrada que você... Eu não sabia brigar, eu ia ficar fazendo assim, ó. E tomando as porradas, e... Porque eu era isso, a briga. As minhas duas brigas na vida, briguei com um menino na rua, que começou a ter uma discussão de empurrão, que pra mim é só empurrão, de repente me veio, ele não tapou na cara, que ele me deu, eu falei, que isso, Michel? Pra que isso, Michel? Ele começou a me empurrar, o Michel, para, Michel. Porque eu não sabia. E ele vindo chute, vindo soco, eu falei, pra que isso, Michel? Porra, que eu não sabia bater, cara. Nunca foi de briga. E o Michel me metendo na minha porrada, assim, gostando de bater. Gostando de ouvir o barulho em mim, sabe? Ai, eu... Para, Michel. Já foi, já, irmão. Eu tinha medo de tomar gravata, que eu acho que gravata é um... Deve ser pavorante. Gravata é humilhante, né? Gravata que o maluco vai apertando e... E não tem ninguém pra salvar, Gil. Dificilmente vem um maluco, assim. Não, os moleques... Os moleques ficam em volta ali, partindo. No finalzinho, quando tá quase desmaiando, é que vem um e você para, mas aí já deu, né? E geralmente, quando o cara se acha muito, da porrada, mas se dá mal, ele sai dessa gravata... Pode levantar a câmera? Pode, pô. Esse maluco, ele sai da gravata, assim, ó. É, não foge, pô. Retira a porrada. Não foge, pô. É, quer 29, irmão? Não, não é isso. Quase morreu agora, pô. Senta ali, cara. Mas o maluco quiete, briga, mas entrou na porrada, ele nunca aceita. Sempre fica assim, olha. Aqui sai no sangue pra caralho. Pode, pô. Remetei ele. Quase morreu na gravata ali, pô. A gravata é muito covarde. O que tu segurou aqui... Porque o cara pode até estar dando no teu estômago, mas o ar vai voltando e tu vai falando... Ih, acho que eu vou dormir. É, foda. Tu já brigou muito, assim? Não, então. Eu tô te falando. Eu não sei da briga. Eu tive duas, que o Michel ficou me batendo e eu não sabia nem porquê. E a outra... E a outra eu me livrei, pô. Me livrou daquela, pode crer. Daquela. Falei, Michel, para, Michel. Você tá doendo. Eu só fui brigar, mano, adulto. Eu briguei uma vez na vida. Foi quando adulto. E foi uma coisa muito besta. Adulto? Sim. Caralho, que medo de adulto. Brigar adulto é foda. É muito mesmo. Adulto vem faca, às vezes vem arma, às vezes vem negócio, né? Às vezes o cara te mete a porrada até tu morrer. Até tu morrer. Adulto é feio. Adulto não dá pra brigar. Eu só olho o cara. Vem, 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 vem. Com certeza, parceiro. Tamo juntão. Eu tenho medo. Não, mas tipo... E foi uma situação horrível, cara. Porque foi uma coisa besta. Foi uma vaga do carro, tá ligado? Eu parei, tipo, dois centímetros do carro do cara. E teve porrada. E a mulher do cara tava grávida, mano. Ficou nervosa, ficou chorando, gritando. Foi horrível, mano. Tem uns caras que são muito, né? Horrível, horrível. Horror, você briga muito. Eu nunca... Tipo, sério mesmo. Nunca mais eu quero brigar na minha vida. Isso não é da hora. Não é legal, cara. Caralho, parceiro. Como é que tu não vai brigar, o palhaço? É, sério. Eu vou deixar sem me batom, cara. Eu vou estalhar gravata, hein, porra. Vou te dar ali é muito nóis, né, cara? Vou te dar ali. Vai te tomar no cu, né? Tem esses palavrões, né? Vate. Vate. Vaneiro, vou te meter ali a porrada. Vou te meter ali a porrada em tu, hein? Tu fica... É. Ó, vou te meter ali a porrada em tu, hein, porra. Mas e aí, cara? Tu fala três vezes, né? Tu fala três vezes, né? Vou te meter ali a porrada em tu. Três vezes você tá lá na porrada. Fala aí. Duvida aí, porra. Não, não, não. Duvida aí. Não, tá maluco, cara. Pô, entrar com esses papos torto aí, irmão. E uma vez que o moleque foi brigar, eu vendo o moleque discutindo no campo com o outro lá de fora do campo. E aí ele veio na atitude o outro esperando ele pra brigar, né? Que tinha essas porradas que vinham se aproximando e começavam socada. O que que tá vindo aqui, sabe o que ele me faz? Me tira a camisa no meio do caminho. Quando ele tirou a camisa e parou aqui, o maluco já foi dando na cara com a camisa aqui, o maluco. Achei que eu guardia. Não, pô, como é que o moleque me tinha essa de tirar no meio do caminho? Tirasse no campo, porra. Eles passam perto do cara, ele... Aí, irmão, agora que tu tá fudido... Futebol é muita briga às vezes, né? Também, né? Futebol tem, que o cara não aceita às vezes tomar um drible. Sim. Sabe uma coisa que é séria no futebol? Quando você joga com os coroas, o coroa não acha legal você tomar drible de pessoa mais nova. Coroa não leva na boa, então não se faz isso. Tem um moleque que quer fazer coroa, aí toma logo no bandão. Eu vi acontecer. Coroa você tem que tocar na mal. O cara segurou a bola, irmão, não vai dar um lençol num coroa, porra. O cara que já gosta do futebol. É uma humilhação. Chega no coroa, aí, corra o balde, lençol. Já vem um tapa no peito. E aí, qual é, porra? Porra, vai me dar lençol, porra. Sacanagem, respeito, Tebo. Sim, não. Então tem um negócio de hierarquia aí em futebol de terra. Pior que eu tinha um moleque que tinha um amigo bom de bola pra caralho. Ele até lembra um pouco todos, deve ser os olhos, não sei, essa cara aí de palhaço. Palhaço. Legal, eu tô trabalhando com isso, graças a Deus. Achei que essa cara meio que disforme. Essa cara meio que disforme. Lembra muito você, assim, engraçado. É, na verdade, esse meu amigo, assim, ele tem um olho aqui no buchete. Tomava cedo. O Paulo tinha um rosto desenhado errado. É, Deus, tava de sacanagem. Mas não, o moleque era bom de bola pra caralho. E ele passava... E o pior é que ele era meio bom na porrada também. Então aí é foda. Quando comba, é foda. Romário, né? Romário de mundo, porra. Ele era o filha da puta que corria pra caralho também. Então ele sempre era o filha da puta que tu não... Porra, melhor não mexer com esse moleque aí, não. Ainda bem que ele era meu melhor amigo, cara. Viu? Comprei e fucking fight back. E aí